Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 você não precisa jogar isso eu não quero jogar isso não sei mas eu vou fazer o que você fizer tem que ser um outro e tem que ver com a gente não sei ver com a gente você não quer mais eu estava me passando por exemplo eu fui ouzi eu viúzi ninguém se vê vê se eu viúzi ninguém é de vista eu não vou pegar ninguém eu vou pegar aqui que não é viúzi eu viúzi ninguém aqui vocês vão pegar você já vai ficar eu não vou pegar eu não vou pegar eu não vou pegar O que você está com a gente? Você está com te convidado? Você não já está com ninguém? Você está com o seu pai? Eu acho que a gente se deve fazer isso aqui. Você não vai estar com ninguém? Ei, não vai ficar com ninguém? Você está com muito tempo para que você passe. Você não pode bater em casa? Você está com muito tempo. Você não pode bater? Porque você não pode bater. Você tem que tomar ajuda de alguém mesmo? Obrigada. A reportagem CBKs? Para sua corte. Você diz assim chamada CBKs? Sim, sim. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? tentando conseguir sempre. As vezes a gente seifica em uma luta e o que significa... O que é que você está fazendo a sua vida? A gente quer fazer isso? E tem a qual você acontece... Eu acho que a gente se vê em quem você pode ir. Se você faz o ser humano... Você está o seu jovem. Você é um jovem eles. Mas você não pode me sentir que você vai ter. Legal. Eu vou te dar antes. Eu não posso vir para você. Aags,ư� mountain! Vtleme,ند Yourida! Você v zeigt! Bem, hatíssimo, Mata! Аdas, Deus te briga, Deus te incomoda! Deus te incomoda! Isso, testa! Não está, meu irmão. Você é um filho? Sim. Não está. Quem não ta liga, eu não posso! Quem não ta liga, você que não fica! Quando você não vê, ela não tá liga, ela não dorme. Não, não é? Você não está. Você vem ver? Você não vem ver? Você vem ver? É porque você está liga. Não, você não tem que ver? E aí, o que aconteceu?